Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no Alô NSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Muito bem-vindos a mais um Boletim aqui no Alô NSS. Hoje temos algumas novidades para trazer para vocês dentro desse vídeo e eu conto com você assistindo o vídeo até o final, porque o governo quer aprovar. Saiu aqui uma notícia importante que eu sei que vocês vão gostar sobre essa aprovação que o governo pretende fazer. Vamos falar do aumento a cada cinco anos. Vamos falar do reajuste de aposentadoria do Projeto Lei 4434. Então temos várias informações aqui e novidades para trazer para vocês. Além desse aumento salarial, tem outras duas notícias importantíssimas também que eu preciso compartilhar com vocês aqui agora. Então eu só peço que você assista o vídeo até o fim para você não ter nenhuma dúvida, combinado? Antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like. É muito importante você estar nos acompanhando. Também eu convido quem precisar de empréstimo consignado, chama a nossa equipe que a gente vai te assessorar nessa contratação para você não ser enganado, não cair em golpe, não ter venda casada, não ter dores de cabeça mais para frente relacionado a esse contrato. Então a gente está aqui para te apoiar. É de graça, é online, é seguro. Então chama a nossa equipe se você quiser e não quer cair em golpe, não quer ser enganado, não quer ter problemas. É melhor acompanhado do que sozinho nessas etapas de contratação. Às vezes você contrata confiando em uma pessoa, a pessoa está ali se aproveitando da sua inocência, incluindo um monte de coisa embutida no seu contrato e você às vezes vai descobrir daqui a três, seis meses. Então, evite isso, gente. É fácil evitar, é só chamar a nossa equipe que a gente vai te dar esse suporte, tá? Então chama, o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Amanhã, a partir das nove, a gente irá te atender. Bom, gente, recado dado. Vamos para as notícias. Um beijo para você, Rita Santos, para você, Josino, para você, Maria da Conceição, para você, Vilma, Dilma, pessoal aí que sempre está nos acompanhando, né? Muito obrigada aí pelo carinho. Eu fico muito honrada de ter vocês sempre com a gente. muito feliz de ter vocês nos acompanhando aqui no Alô NSS. Então, meu beijo aí enorme para todos vocês. Sintam-se abraçados aqui pelo Alô NSS, principalmente por mim, tá bom? Obrigada aí por tudo. Bora lá para as notícias. Eu começo a primeira notícia, que é sobre o pagamento extra da próxima parcela do Vale Gás, que eu não sei por que muita gente está fazendo confusão. Eu recebi alguns e-mails de pessoas perguntando do pagamento agora em maio. Maio não tem pagamento do Vale Gás, porque o Vale Gás é pago bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Então, se ele foi pago em abril, maio não tem pagamento. O próximo pagamento é na folha de junho. O Vale Gás, ele é um benefício federal, ele é pago pelo governo federal, a 5,8 milhões de famílias. É, gente, 5,8 milhões de famílias recebem o Vale Gás a cada dois meses. E o Vale Gás, ele opera de maneira similar ao Bolsa Família. Ele é distribuído, porém, de forma bimestral, ele é distribuído em dinheiro, você recebe ele através de um programa que segue o calendário estruturado, que usa o último dígito do NIS, que é o número de identificação social do beneficiado para organizar as datas de pagamento, provendo, assim, uma distribuição ordenada e eficiente do auxílio. O calendário é o mesmo do Bolsa Família. Pela lei tem direito ao auxílio gás, os escritos do Cadastro Único do Governo Federal com renda mensal per capita familiar de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários mínimos. Famílias com membros beneficiários do benefício de prestação continuada, que é o BPC, preferência às famílias de menor renda ou com maior número de dependentes, prioridade para famílias chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica. Porém, mesmo você tendo direito ao auxílio gás, não significa que você vai receber, porque para esse tanto de pessoas aqui que citamos que têm direito, estamos falando de mais de 60 milhões de famílias, porém o governo não libera nem 10% da verba para pagar. Por isso que nem 10% das famílias recebem apenas 5,8 milhões, que não dá ainda os 10%. Então, é só isso de pessoas que recebem. É 10% no máximo de famílias recebendo. Então, todos os bimestres, quando ocorre o pagamento, o governo seleciona as famílias, dando preferência, primeiro, às mulheres chefiadas de vítimas de violência, conseguiu pagar todas que têm, sobrou algum dinheiro, ele vai dar preferência agora para as famílias de menor renda ou com maior número de dependentes. Aí, sobrou essas pessoas, ele vai começar a priorizar as pessoas do Bolsa Família e do BPC Loas. Então, pessoal, ele vai indo escalando conforme o dinheiro sobra. Então, vocês perceberam a ordem. Primeiro, eles vão pagar todas as mulheres chefiadas por vítimas de violência doméstica que estão no Cade Único. Terminou de pagar essas mulheres, aí sobrou dinheiro, eles vão selecionar aquelas famílias de menor renda ou maior número de dependentes. Aí, terminou de pagar, sobrou algum dinheiro ainda, eles vão olhar o pessoal do Bolsa Família e do BPC. E aí, vai subindo e escalonando. Só que nunca consegue escalonar muito, porque o dinheiro é pouco. Como eu falei, só nem 10% das famílias que têm direito conseguem receber. Mas o calendário dele, né, ele vai agora só no mês de junho. Então, ele foi pago em abril, do dia 17 de abril a 30 de abril. Ele foi pago junto com o calendário do Bolsa Família. Ele é pago através do Caixa Tem, pela Caixa Econômica Federal. Não é pelo INSS, não é através do meu INSS, tá bom? Não precisa se cadastrar para receber o Vale Gás. Você só precisa estar cadastrado no Cade Único. Você não precisa se cadastrar no Benefício. O Benefício, ele é automático. E é através do Caixa Tem. O meu conselho para você é olhar no Caixa Tem para ver se não tem nenhuma grana lá do Vale Gás. Porque se caiu e você nunca consultou, ele fica por lá por até 60 dias. E se vê, depois de três pagamentos, você nunca sacou, você é desclassificado, ele selecionou outra família para receber. Então, às vezes, você perdeu a chance porque você nunca olhou. E aí, olha, tem o hábito de olhar todos os meses. o Caixa Tem porque, às vezes, você, através do Caixa Tem, tem direito a algum benefício assistencial. Às vezes, não é do governo federal, mas é da prefeitura da sua cidade. É um benefício estadual do governo do seu estado. É igual o Rio Grande do Sul. Está passando por toda essa catástrofe, né? E está tendo muitos benefícios assistenciais aí voltados a eles. Então, é o meu conselho para vocês. Beleza? Agora, gente, eu vou trazer uma outra informação aqui para vocês muito importante que é sobre a aprovação. Comissão aprova projeto que prevê gratuidade de estacionamento aos idosos. A gente já vai falar do aumento salarial, mas eu quero falar para vocês da proposta que ainda, claro, será analisada pela Comissão de Finanças e Tributação, e a CCJ, mas a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que garante gratuidade ao idoso em estacionamentos privados e públicos em que haja sistema rotativo pago. Então, pessoal, olha isso, né? O texto, ele altera o estatuto da pessoa idosa, ele prevê ainda a pena de seis meses a um ano de detenção e multa para quem discriminar idosos, impedindo ou dificultando o seu acesso às vagas de estacionamento. A medida consta no Projeto de Lei 6047, de 2013, hein? Projeto com 11 anos, gente. Ele recebeu o parecer favorável na forma de substitutivo do relator, que é o deputado Reimont, e ele optou por fazer uma alteração na versão original para ampliar a gratuidade aos estacionamentos públicos que funcionem no sistema rotativo pago. Então, gente, o Reimont, ele concorda que a iniciativa visa proteger a economia dos idosos, os idosos têm seu poder de consumo reduzido em virtude da queda do poder aquisitivo devido à diminuição do valor real de sua aposentadoria ou provento e da elevação das despesas fixas com medicamentos e planos de saúde. Disse em justificativo. Então, o relator também recomendou a aprovação dos projetos e a proposta está sujeita à apreciação do plenário. Então, a gente está acompanhando tudo, mas é algo que a gente luta bastante para acontecer, porque o estacionamento gratuito ao idoso vai fazer o idoso ter uma economia, né? Então, isso vai beneficiar bastante aí vocês. Bom, gente, agora vamos se preparando, porque eu vou trazer aqui para vocês a respeito dos pagamentos com valor maior, vamos falar do aumento salarial, que é o que interessa aí para o aposentado, o aumento a cada cinco anos, e vamos falar também do reajuste da aposentadoria a respeito do projeto de lei 4434, né? O Senado discute a PEC do quinquênio para juízes, olha isso, o governo quer aprovar a PEC do quinquênio para juízes. Para vocês verem que existe o projeto de lei que é do Pompeu de Matos, que pede um quinquênio também para o aposentado e pensionista, e olha a luta, enquanto eles ficam ali enrolando para pautar e votar o que é para o povo, eles estão priorizando o que é para eles ou o que é para quem já é rico. Juízes ganham uma fortuna no Brasil, tanto que o Poder Judiciário ele gasta mais de 1% do PIB, né? Com a Justiça, então para pagar salários, mordomias, então o povo é quem está passando necessidade. Saiu aqui no Globo, está em todos os jornais, PEC do quinquênio, sabe quanto vai custar? 42 bilhões de reais e só vai destinar a 38 mil pessoas, então vai pegar 42 bilhões para destinar a 38 mil pessoas que são da elite do funcionalismo, inclusive quem avaliou isso foi uma professora que deu entrevista aqui ao G1, né? Então, e olha só, né? A proposta aprovada pela comissão da CCJ do Senado concede um aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e do Ministério Público, popularmente conhecida como PEC do quinquênio. A proposta aprovada na semana passada pela CCJ do Senado concedeu esse aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço de membros do Judiciário e do Ministério Público. O líder do governo da casa, o senador Jacques Wagner, classificou a proposta como uma bomba fiscal que pode estar por vir. O senador disse haver um estudo que indica que o impacto dos benefícios previstos na proposta pode ser cerca de 42 bilhões por ano. Em entrevista ao podcast, o assunto, né? A Gabriela Lota, professora de administração pública da FGV de São Paulo, explicou como o montante se concentraria só na elite do funcionalismo público. Nós estamos falando de 42 bilhões de recursos destinados somente a 38 mil funcionários públicos. Como explica a Lota, para entender a dimensão desse dinheiro e que poderia ser feito com ele, é preciso, nas suas palavras, abrir um pouco a caixa preta do que é esse topo do funcionalismo, que de modo geral, como ela detalha, é muito diverso e heterogêneo. A gente está falando desde o professor que está lá numa escola no município pequeno até um juiz ou até um juiz do Supremo Tribunal Federal ou até senadores, deputados e pessoas que trabalham nas câmaras. E para além do judiciário, outros servidores públicos podem reivindicar o benefício futuramente a depender de como a discussão sobre a PEC avançar. Esse recurso, se são 42 bilhões ou não, está em discussão até porque tem um efeito cascata, né? Algumas carreiras podem ganhar agora e outras reivindicar. Então, a gente não sabe até onde isso vai parar. Mas hoje, quem receberia esse recurso são só promotores, procuradores, juízes, defensores públicos, delegados de Polícia Federal. São 38 mil pessoas, né? Ou seja, quantitativamente é um número muito pequeno no funcionalismo público brasileiro. E mais do que isso, essas 38 mil pessoas, gente, eles já são pessoas que estão no topo da elite do funcionalismo, né? Então, a gente está acompanhando tudo isso e por isso que a gente tem que lutar pelo quinquênio dos aposentados. Porque vocês viram que eles querem aprovar para eles e como a professora disse, isso daí, da forma como está sendo discutida, vai englobar não só esses juízes, essas pessoas, vão englobar quem é da elite, vão englobar presidentes, vão englobar deputados, senadores que já ganham bem demais e ainda ganhar mais 5% a cada 5 anos. E aí, para os aposentados, eles não têm essa prioridade de pautar. Por isso que a gente está lutando para que vocês possam ter, de fato, gente, esse aumento salarial. Quanto é importante o quinquênio, esse pagamento a cada 5 anos também para o aposentado. Porque olha só, eles estão pagando só para esses e os outros. Como que fica? Então, a gente tem que lutar. E além disso, o aumento salarial, um outro projeto que a gente está lutando também para acontecer, além do quinquênio, já que eles estão tão preocupados em lutar por aumento para eles e para o povo nada, a gente também está lutando para um reajuste que corrija a desigualdade de quem ganha um salário mínimo e quem ganha acima de um salário mínimo. Então, a gente está lutando pelo projeto de lei 4434, a gente está lutando por outros projetos que estão tentando fazer com o que tem a justiça social dentro do salário de quem ganha acima do mínimo e para isso a gente vai precisar da sua força, da sua união. Porque olha só, eles estão para aprovar a PEC do quinquênio porque vai beneficiar não só juízes, até mesmo o próprio STF, deputados e senadores. Mas e o aposentado e o pensionista que está lutando com essa injustiça que está ocorrendo? Então, não vamos deixar quieto, vamos ficar de olho, vamos monitorar essa semana e vamos lutar juntos, tudo bem? Concordam? Então, é isso, gente, que eu queria trazer hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse boletim. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Não esqueça, quem precisar de dinheiro, precisa de empréstimo consignado, saque de cartão, portabilidade, refinanciamento, crédito pessoal e dependente de qual seja esse produto que você queira contratar, chama a nossa equipe que a gente vai aí te dar todo o suporte necessário para essa contratação segura, tá bom? Então, obrigada aí pelo carinho, pela audiência, um beijo meu, um beijo do Bernardo. Bernardo, manda beijo. Fala beijo para os vovós e vovôs. Então, tchau, fiquem com Deus, até logo.